E aí meus trutas, salve salve quebrado, como é que vocês estão? Tudo firmeza? Parada vai ser a seguinte Pessoal, não tem nada de parada não, vou mostrar pra vocês, vou começar pelo assunto principal, os dois assuntos principais aí que muita gente tem dúvida Irrigação e adubação Então a dúvida maior é como que eu irrigo, qual que é a frequência Pessoal, não tem como ter uma quantidade exata, uma regularidade exata aí pra gente irrigar nossas plantas A gente tem que observar elas, porque são muitos fatores que influenciam nisso aí, na questão da irrigação Como a região que você tá, tamanho ou porte da planta, como que ela tá já, o tamanho do vaso Qual que é o tipo de vaso que você tá usando, se é um vaso pequeno, se é um vaso grande Por exemplo, qual que você acha aqui, um exemplo simples, qual que você acha que vai secar primeiro Que vai evaporar a água do substrato mais rapidamente A questão é essa, o vaso pequeno, por exemplo, nesse caso aqui, como o volume do vaso é maior Então tende a umidade aqui do vaso pra permanecer por mais tempo quando você faz a irrigação Quando a gente for regar, pessoal, a gente pode ficar um período longo sem irrigação nas nossas plantas suculentas Só que, quando a gente for regar, a gente pode regar em abundância A gente pode levar um espaço de tempo maior pra fazer irrigação Às vezes, como eu falei, você tá analisando a planta ali Um basicão, galera, assim, não gosto de falar muito, não é o certo pra todas as plantas Mas, o seguinte, às vezes alguém, ah, pô, eu não sei ainda como irrigar, tô começando a cuidar agora Por via das dúvidas, a gente pode irrigar uma, duas vezes por semana Outra coisa que a gente pode fazer aqui, na questão de irrigação, pra gente ver se a nossa planta tá com falta d'água ou não Pessoal, a gente pode apertar as folhas Se tiver rígido, se tiver bem durinho, se tiver firminho, é porque a irrigação tá ok Então, às vezes, você não precisa nem irrigar naquele momento Agora, se tiver meio flácido, meio murcho já a folha Então, é sinal de que a irrigação pode tá falha E você pode fazer uma irrigação naquele momento na sua planta Ó, pessoal, a gente pode colocar o dedo no substrato e ver como que ele sai Se sair grudando assim é porque tá úmido, no caso aqui tá úmido Se sair seco, se não tiver grudando nada Nossa, que tinhinho chato aqui Se não tiver grudando nada, é porque você pode vir fazendo uma irrigação já na planta Mais um parâmetro aí que a gente pode ter pra saber se a gente precisa irrigar ou não os vasos das nossas suculentas Outra dica interessante, pessoal, na parte de adubação Galera, a gente tem que se preocupar com o quê? A gente precisa fornecer todos os nutrientes que são necessários pra planta aí Eu não vou entrar muito pesado nessa parte aqui agora porque não vem muito ao caso Mas, seguinte, na questão de adubação, um adubo simples que a gente faz aí Você que é marombeiro é igual eu comi 30 ovos no dia Você pode preparar a casca de ovos Casca de ovo é muito bom pras plantas porque contém cálcio E o seguinte, as plantas de sol pleno, as plantas de sol forte aí Elas precisam de mais cálcio do que as plantas de sombra Então, você tem uma fonte imensa aí, você tem como fazer esse adubo Porque o cálcio é um macronutriente secundário aí E ele é muito importante no desenvolvimento das plantas Assim como os outros nutrientes Mas o que que acontece? O cálcio, além dele reduzir o pH do solo Reduz a acidez do solo, ele é um condicionador de solo E o que mais que ele promove? Ele melhora o desenvolvimento das raízes Falta de cálcio, uma das deficiências aí Que a gente pode colocar nutricional de cálcio nas plantas É a estabilidade, não É a paralisação do crescimento de ramos e de raízes nas plantas Então, o cálcio sim é uma fonte importante de nutriente Para as nossas plantas, a gente tem que adubar E você tem como fazer isso muito fácil Tem outros nutrientes aí que a gente pode fornecer para as plantas também Que são muito fáceis da gente conseguir, que é a borra de café Fonte importante de nutrigênio É... Nutrigênio Meu Deus, não consigo falar certinho Fonte importante de nitrogênio A casca de banana também, muito importante Fonte de potássio para as nossas plantas Temos também a questão do substrato, galera A gente tem que preparar um substrato mais drenante Para as nossas plantas aí, para cactos e suculentas Eu já falei isso no vídeo passado, mas eu volto a repetir aqui Existem vários componentes que a gente pode colocar como mistura de um substrato para suculentas Um que eu costumo usar bastante é terra vegetal, areia grossa e carvão Galera, carvão, por quê? Eu sempre falo do carvão Por que o carvão? Além dele retirar as impurezas aí do substrato Ele tem uma capacidade de retenção, de absorção de água muito maior do que outros componentes Por quê? Porque ele é um material poroso Ele elimina odores também indesejáveis E de quebra, galera, uma diquinha extra aqui para vocês Galera, olha Vocês que não dão like aí nesse vídeo aí Com essas dicas extras que eu estou passando para vocês Que ó Eu mato vocês Mas seguinte, de quebra O carvão, ele fornece nutrientes aí para a planta É uma quantidade menor do que os adubos Mas ele fornece uma quantidade de fósforo aí para as nossas plantas Então é um item interessante de se usar mesmo na produção de substrato Mas uma dica importante aí Na parte da questão dos vasos A gente tem que sempre se preocupar com o furo dos vasos Muitas pessoas às vezes acabam adquirindo vasos sem furo E não faz o furo nos vasos Então isso prejudica o desenvolvimento da planta A água pode ficar empoçada na parte de baixo E galera, a água acumulada na parte de baixo vai prejudicar as raízes Vai contribuir para o aparecimento de fungos Doenças fúngicas aqui Vai atacar, vai dar podridão nas raízes da sua planta Vai acabar perdendo a planta Outro item importante Se você usa pratinhos Nossa, esse está muito limpo Se você usa pratinhos Galera, quando você fizer a irrigação Às vezes tem gente que coloca o pratinho Se você fizer a irrigação Não deixe a água empoçar aqui nos pratos Se você tiver como retirar essa água depois que você fizer a irrigação Às vezes a gente usa ali só para não sujar Não fazer aquela lambança Mas depois é importante você retirar a água dos pratinhos Outra dica que eu queria passar para vocês aqui Sempre falo, fiz outro vídeo anteriormente falando sobre isso Que é a parte da decoração Mas o seguinte, com funcionalidade nessa parte Bom, tenho dois vasos aqui para mostrar para vocês Olha só esse aqui que bonito E eu coloquei a caqueira de telha Sempre falo dela, mas também tem outros componentes Tem o seixo de rio Tem a brita que a gente pode utilizar também Como material inerte para colocar na decoração dos vasos Mas por que que eu falo da drenagem Drenagem não, drenagem já foi O que que eu falo da decoração Por que que é interessante, eu acho interessante isso aqui Primeiro galera, fica bonito Parte decorativa, então fica muito interessante isso aqui A pessoa chega e dá um destaque na planta Mas também para evitar o aparecimento de plantas daninhas Plantas invasoras, então isso é muito bom Vai impedir a germinação Esse vaso como está maior Isso aqui é uma aloe aristata Uma planta suculenta aqui que eu tenho faz um tempo E eu decorei com brita Então até por questão de economia Porque o vaso aqui é maior Então isso aqui ocupou um volume legal Não gastei tanto para fazer a decoração desse vaso Se eu fosse colocar a caqueira de telha Eu ia ter que quebrar muita telha para fazer isso aqui Para encher isso aqui E por último pessoal, e não menos importante A gente pode montar um berçário para as nossas plantas Por exemplo, essa planta aqui Eu coloquei nesse pote pequeno É muda proveniente da outra planta que eu mostrei anteriormente A loires aristata Então o que a gente pode fazer? Porque às vezes a gente vai dar manutenção nas nossas plantas Acaba quebrando alguma folha Troquei aqui para mostrar melhor Às vezes acaba quebrando alguma folha Por exemplo, você vai fazer alguma manutenção Mexer aqui na planta Acaba destacando uma folha sem querer Então para você não perder isso Você pode montar um berçário Que você pode colocar essa folha Para germinar e dar origem a uma nova planta Eu não tenho aqui, galera, um berçário montado Senão eu até mostraria para vocês Mas a gente pode fazer com areia Só areia para fazer a germinação Ou fazer essa mesma mistura Esse mesmo preparo de substrato Colocar num pratinho Um recipiente maior que a gente tem Que você tem aí Para poder fazer a germinação dessas folhas Olha, essa daqui eu não sei se vai dar para ver Está meio escuro já Mas é uma muda bem pequena Então é porque eu fui mexer numa planta dessa Acabou quebrando Então você coloca na terra No substrato que você preparar Ele vai criar raízes E você vai ter uma nova planta Galera, então mais uma vez Acabou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Estou tentando passar o máximo de informações aqui Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês E é isso, pessoal Fiquem com Deus Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui! Fui!